Ah, me dá o teu amor. Ah, o teu amor. Exclusividade. O Moral do Forró de Igualidade. Este é o nome da emoção. Inscreva-se no canal. Eu sei que você vai um dia voltar atrás. Quando perceber que sou o seu amor. E nunca vou deixar de te amar. Te vejo em meus sonhos noite e dia. Nas esperanças desse sonho se realizar. Eu canso de esperar a vontade de te ter. É mais forte do que o sentimento ou dor. Que eu senti quando você me abandonou. Nada no mundo me fará desistir. E um dia ter o seu amor só para mim. E um dia ter o seu amor só para mim. Então verás mesmo o quanto sabe. Que o seu coração lamenta. Por ter me deixado nessa triste solidão. Meu amor, me dê mais uma chance. Vem recomeçar. Ainda temos muitas coisas pra acertar. Faz parte da minha vida. Teu amor é tudo o que eu sempre quis. Ah, me dá o teu amor. Ah, o teu amor. Não canso de esperar a vontade de te ter. É mais forte do que o sentimento ou dor. Que eu senti quando você me abandonou. Nada no mundo me fará desistir. De um dia ter o seu amor só para mim. De um dia ter o seu amor só para mim. O teu 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 amor só para mim. Exclusividade Exclusividade Canal Rio de Forrozão O moral do forró de qualidade Esse é o nome da emoção Inscreva-se no canal Eu quero ver todo mundo na brincadeira Dançando a noite inteira Rebolando-se para Dançar de lado, de bonar, de todo jeito Aqui ninguém é perfeito, tem direito de errar No sofoneiro puxa o pole bem enjeito No batuque do pandeiro, tô doidinho pra dançar No escurinho todo mundo agarradinho Quero amanhecer o dia, quero ver o sol raiar Eu quero ver o sol raiar Eu quero ver o sol raiar No escurinho todo mundo agarradinho Quero amanhecer o dia, quero ver o sol raiar De madrugada já estou de corpo mole, só fomeiro puxo o pole pra poder me segurar Se eu cair já ouro um bode de água fria pra tirar minha agonia pra poder me despertar Nessa brincadeira vou dançando a noite inteira Enquanto tiver dançadeira, tô chamando pra dançar Enquanto isso o sofoneiro puxo o pole Vou ali tomar um golo e com certeza eu volto já E com certeza eu volto já Com certeza eu volto já Enquanto isso o sofoneiro puxo o pole Vou ali tomar um golo e com certeza eu volto já Essa brincadeira vem amanhecendo o dia, todo mundo na folia, não tem hora pra acabar Quem estiver cansado vai sair da brincadeira, quero levantar poeira, quero ver o sol raiar Eu quero ver o sol raiar Eu quero ver o sol raiar Quem estiver cansado vai sair da brincadeira, quero levantar poeira, quero ver o sol raiar Esse é o grupo Tornados, o furacão no forró, puxo o pole já Eu quero ver todo mundo na brincadeira, dançando a noite inteira, rebolando sem parar Dançando de lado, de banda de todo jeito, aqui ninguém é perfeito, tem direito de errar No sofoneiro puxo o pole bem ligeiro, no batuque do pandeiro, tô doidinho pra dançar No escurinho todo mundo agarradinho, quero amanhecer o dia, quero ver o sol raiar Eu quero ver o sol raiar Eu quero ver o sol raiar No escurinho todo mundo agarradinho, quero amanhecer o dia, quero ver o sol raiar De madrugada já estou de corpo mole, só foneiro, puxo o pole pra poder me segurar Se eu cair já é um gumbado de água fria, pra tirar minha agonia, pra poder me despertar Nessa brincadeira vou dançando a noite inteira, enquanto estiver dançadeira, tô chamando pra dançar Enquanto isso o safoneiro puxo o pole, vou ali tomar um golo e com certeza eu volto já Com certeza eu volto já Com certeza eu volto já Enquanto isso o safoneiro puxo o pole, vou ali tomar um golo e com certeza eu volto já Nessa brincadeira vem amanhecendo o dia, todo mundo na folia, não tem hora pra acabar Quem se vê cansado vai sair da brincadeira, quero levantar poeira, quero ver o sol raiar Quem se vê cansado vai sair da brincadeira, quero levantar poeira, quero ver o sol raiar Quem se vê cansado vai sair da brincadeira, quero levantar poeira, quero ver o sol raiar Quem se vê cansado vai sair da brincadeira, quero levantar poeira, quero ver o sol raiar Exclusividade Exclusividade Penal Rio de Forrozão Tenho um segredo pra contar Se você quiser me dar Uma chance Vou te dizer Que eu te amo E sem você Eu não consigo Eu te chamo Meu amor No espelho vejo você Eu me ponho a me dizer Os meus sonhos são de você E em pensamento Fico aqui dizer que eu não vivo sem você Vem que eu quero te abraçar Há muito tempo, espero por você Ter a luz do seu olhar É o que eu preciso pra poder sobreviver Vem que eu quero te abraçar Há muito tempo, espero por você Ter a luz do seu olhar É o que eu preciso pra poder sobreviver No espelho vejo você Eu me ponho a me dizer Nos meus sonhos Toda você Toda você E em pensamento Vem que eu quero te abraçar Eu vivo a me dizer Que eu não vivo sem você Vem que eu quero te abraçar Vem que eu quero te abraçar Há muito tempo, espero por você Ter a luz do seu olhar É o que eu preciso pra poder sobreviver Vem que eu quero te abraçar Há muito tempo, espero por você Ter a luz do seu olhar É o que eu preciso pra poder sobreviver Vem que eu quero te abraçar Há muito tempo, espero por você Ver a luz do seu olhar, é que eu preciso pra poder sobreviver Vem que eu quero te abraçar, há muito tempo espero por você Me perdoa meu amor, já aprendi a lição Te troquei por outro alguém, me magoou meu coração Eu vi que quero meu amor, mas não posso me entregar Você me abandonou, e jurou não se entregar ao outro amor Exclusividade, exclusividade Benal Rui de Forrozão, um mural de forró de qualidade Este é o nome da emoção Inscreva-se no canal Eu não quero correr esse risco de ter Você no meu coração Machucando, enganando Me deixando na solidão Me deu uma chance Eu não vou desapontar Eu preciso de você Eu preciso te amar Eu não consigo Foi você quem quis assim Me trocou por outro alguém, e agora quer voltar pra mim Me trocou ao meu amor, já aprendi a lição Me trocou por outro alguém, e magoou meu coração Eu vi que quero meu amor, mas não posso me entregar Você me abandonou, e jurou não se entregar ao outro amor Oh, 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 oh Eu não quero correr esse risco de ter Você no meu coração Machucando, me enganando Me deixando na solidão Me deu a chance, eu não vou desapontar Eu preciso de você, eu preciso te amar Eu não consigo, foi você quem fiz assim Me trocou por outro alguém e agora quer voltar pra mim Me perdoa meu amor, já aprendi a lição Te trocou por outro alguém e magoou meu coração Eu tenho que encarar meu amor, mas não posso me entregar Você me abandonou e jurou não se entregar a um outro amor Oh, 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 você me abandonou Oh, 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 me perdoa meu amor Oh, 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 você me abandonou Oh, 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 me perdoa meu amor Exclusividade Exclusividade Canal Rio de Forrozão O Moral de Forró de qualidade Esse é o nome da emoção Inscreva-se no canal A vida passa como um raio de sol Nos teus olhos eu vejo o brilho dos faróis Tô ligada em você, lindo menino O seu jeitinho doce que me alucina Eu já nem sei onde estou, eu só sei que é amor Vem me amar outra vez Não suportei a dor do meu coração Ao ver você com outra paixão Agora vou buscar forças pra lutar E ter o seu amor outra vez Vou amar você, quero te dar prazer E nunca mais eu vou te perder É forte a sensação E o meu coração Só quer estar com você Meu amor Truco tornado Não suportei a dor do meu coração Ao ver você com outra paixão Agora vou buscar forças pra lutar E ter o seu amor outra vez Vou amar você, quero te dar prazer E nunca mais eu vou te perder É forte a sensação E o meu coração Só quer estar com você Vou amar você Quero te dar prazer E nunca mais eu vou te perder É forte a sensação E o meu coração Só quer estar com você Meu amor 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 Quero convidar uma morena pra dançar comigo a noite inteira Quero convidar uma morena pra ficar comigo animando a brincadeira Eu quero ver todo mundo na folia dançando com alegria com muita atenção Eu vou pedir mais uma cerveja se tem mulher na minha mesa daqui eu não saio não Eu vou pedir mais uma cerveja vou dançar a noite inteira Aqui nesse fosão Morena dança comigo hoje eu vim pra fosa Vou pedir pro sanfoneiro toca a música sem parar Hoje aqui é o meu dia vou cair na folia até o dia clarear Eu hoje vou cair na brincadeira vou dançar a noite inteira vou amanhecer o dia Quero convidar uma morena pra dançar comigo a noite inteira Quero convidar uma morena pra ficar comigo animando a brincadeira Eu quero ver todo mundo na folia dançando com alegria com muita atenção Eu vou pedir mais uma cerveja se tem mulher na minha mesa daqui eu não saio não Eu vou pedir mais uma cerveja vou dançar a noite inteira aqui nesse fosão Morena dança comigo hoje eu vim pra fosa Vou pedir pro sanfoneiro toca a música sem parar Hoje aqui é o meu dia vou cair na folia até o dia clarear Hoje aqui é o meu dia vou cair na folia até o dia clarear Hoje aqui é o meu dia vou cair na folia até o dia clarear O Moral do Forró de Igualidade Esse é o nome da emoção Inscreva-se no canal E esse é o grupo Tornados, o Furacão do Forró Você partiu e eu fiquei chorando Triste com a solidão Quero te dizer, menina Você feriu o meu coração Você partiu e eu fiquei chorando Triste com a solidão Quero te dizer, menina Você feriu o meu pobre coração Tomou, se foi, como dói Quero arranjar uma paixão Que tenha um cheiro de menina E não machuque o meu coração Tomou, se foi, como dói Quero arranjar outra paixão Que tenha um cheiro de menina E não machuque o meu pobre coração Você partiu e eu fiquei chorando Triste com a solidão Quero te dizer, menina Você feriu o meu coração Você feriu o meu coração Você partiu e eu fiquei chorando E não machuque o meu coração E não machuque o meu pobre coração Menina Você feriu o meu coração Você partiu e eu fiquei chorando Você partiu e eu fiquei chorando Disse com a solidão Quero te dizer, menina Você feriu o meu pobre coração Tomou, se foi, como dói Quero arranjar outra paixão Quero arranjar uma paixão Que tenha um cheiro de menina E não machuque o meu coração Tomou, se foi, como dói Quero arranjar outra paixão Que tenha um cheiro de menina E não machuque o meu coração E não machuque o meu coração O amor, se foi, como dói Quero arranjar outra paixão Que tenha um cheiro de menina E não machuque o meu pobre coração O amor, se foi, como dói Quero arranjar uma paixão Que tenha um cheiro de menina E não machuque o meu coração O amor, se foi, como dói Quero arranjar outra paixão Que tenha o cheiro de menino Que não machuque o meu pobre coração Exclusividade Exclusividade Canal Rede Forrozão Com moral do forró de qualidade Esse é o nome da emoção Inscreva-se no canal Me apaixonei por ti Por isso estou aqui Pra te dar meu amor Como eu sempre quis Não é só um sonho É você quem me faz feliz Me apaixonei por ti Por isso estou aqui Pra te dar meu amor Como eu sempre quis Não é só um sonho É você quem me faz feliz Seu corpo é sedução Seduz meu coração É a ponte da minha inspiração Tudo é tão perfeito Com você não tem solidão Por esse amor Vou além do infinito Enfrenta o mundo Se for preciso Minha princesa Me quero tanto Me quero tanto E não vou abrir mão Desse meu grande amor Não tente resistir Não tente resistir Sei que me quer aqui Seu olhar já me falou Que sim O seu coração O seu coração Que é você quem me faz feliz Por esse amor Por esse amor Vou além do infinito Enfrenta o mundo Se for preciso Minha princesa Que quer Que quero tanto E não vou abrir mão Desse meu grande amor Vou gritar pro mundo ouvir Que eu te amo, te amo Esse amor não vai mudar Nem que tudo acabe E irei te amar Por esse amor Vou além do infinito Enfrenta o mundo Se for preciso Minha princesa Me quero tanto E não vou abrir mão Desse meu grande amor Minha princesa Te quero tanto E não vou abrir mão Desse meu grande amor Meu verdadeiro amor Sem ti eu nada sou Meu verdadeiro amor Sem ti eu nada sou Exclusividade 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 Canal Rede Forrozão Humorado Forró de Igualidade Este é o nome da emoção Inscreva-se no canal Pela primeira vez Eu senti Que você me amava Eu nem imaginei Que fosse tão forte assim Por favor diz que não E nunca vai me deixar Eu te amo demais E esse amor Nunca vai se acabar Você me magoou Você me magoou Quando me disse que não Que eu não era Dona do seu coração Mas o tempo passou E você não aguentava Me ver com outro amor Sabendo que eu amava Foi assim A nossa história de amor Agora eu tenho você Não quero te perder Não me abandone Por favor Foi assim A nossa história de amor Agora eu tenho você Não quero te perder Não me abandone Por favor Pela primeira vez Eu senti Que você me amava Eu nem imaginei Que fosse tão forte assim Por favor diz que não Nunca vai me deixar Eu te amo demais E esse amor Nunca vai se acabar Você me magoou Quando me disse que não Que eu não era Dona do seu coração Mas o tempo passou E você não aguentava Me ver com outro amor Sabendo que eu amava Foi assim Foi assim A nossa história de amor Agora eu tenho você Não quero te perder Não me abandone Por favor Foi assim A nossa história de amor Agora eu tenho você Não quero te perder Não me abandone Não me abandone Por favor Foi assim A nossa história de amor Agora eu tenho você Não quero te perder Não me abandone Por favor Foi assim A nossa história de amor Agora eu tenho você Eu não quero te perder Exclusividade Exclusividade Canal de forrozão O moral do forró de qualidade Este é o nome da emoção Inscreva-se no canal Você se acha importante E não quer dar valor ao homem que te ama Você é tudo pra mim Por isso nunca vou tentar te esquecer Por isso nunca vou deixar de amar você Te amo tanto que não sei dizer o quanto Se te amar é pecado Eu tô condenado e não peço perdão Não brinque demais com o meu coração Que te ama tanto e não perde a razão Digo eu Te peço e te imploro Me dê outra chance e se entregue pra mim Não seja orgulhosa e não haja assim Espero que nunca esse amor tenha fim Digo eu Te peço e te imploro Me dê outra chance e se entregue pra mim Não seja orgulhosa e não haja assim Espero que nunca esse amor tenha fim Você se acha importante E não quer dar valor ao homem que te ama Você é tudo pra mim Por isso nunca vou tentar te esquecer Por isso nunca vou deixar de amar você Te amo tanto que não sei dizer o quanto Se te amar é pecado Eu tô condenado e não peço perdão Não brinque demais com o meu coração Que te ama tanto e não perde a razão Digo eu Te peço e te imploro Me dê outra chance e se entregue pra mim Não seja orgulhosa e não haja assim Espero que nunca esse amor tenha fim Digo eu Te peço e te imploro Me dê outra chance e se entregue pra mim Não seja orgulhosa e não haja assim Espero que nunca esse amor tenha fim Digo eu Te peço e te imploro Me dê outra chance e se entregue pra mim Não seja orgulhosa e não haja assim Espero que nunca esse amor tenha fim Digo eu Te peço e te imploro Me dê outra chance e se entregue pra mim Exclusividade 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 Tenha um rei de forrozão O moral do forró de igualidade Este é o nome da imunidade Eu conto as horas pra te ver, meu bem Invento sonhos, mas você não vê Me devo ouvir o que você levou Tô com saudade desse teu amor Vem, meu bem Eu quero te amar Te dar meu prazer E te fazer sonhar Vem, meu bem Tirar minha solidão E fazer feliz meu coração Cada minuto sem você é triste Felicidade já não mais existe Abraço forte o travesseiro seu Relembro amor entre você e eu Vem, meu bem Eu quero te amar Te dar meu prazer E te fazer sonhar Vem, meu bem Tirar minha solidão E fazer feliz meu coração Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, meu bem Eu quero te amar Te dar meu prazer E te fazer sonhar Vem, meu bem Tirar minha solidão E fazer feliz meu coração Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, meu bem, tirar minha solidão E fazer feliz meu coração Exclusividade, exclusividade Canal de forrozão Um mural de forró de qualidade Este é o nome da emoção Inscreva-se no canal Entra uma nova lei de toda mulher que criar Um bicho de estimação O rabo tem que cortar E mandar o rabo dele pra fazer avaliação Pra saber se o bicho dela é bem tratado ou não Ela tem que escolher e não pode recusar Se o rabo ela não der O bicho dela vão tomar Ou dá o rabo ou dá o bicho Ou dá o rabo ou dá o bicho Ou dá o rabo ou dá o bicho Ela tem que escolher Ou dá o rabo ou dá o bicho Essa lei é rigorosa e não dispensa ninguém Se você cria um bichinho Cuide bem dele também Bebando e corte o cadeiro Faça tudo que puder É melhor do que perder O bichinho da sua mulher Não maltrata o seu bichinho Pra ninguém não lhe tomar Ou nunca mais você vai ter Um bichinho para brincar Ou dá o rabo ou dá o bicho Ou dá o rabo ou dá o bicho Ou dá o rabo ou dá o bicho Ela tem que escolher Ou dá o rabo ou dá o bicho Ou dá o rabo ou dá o bicho Ela tem que escolher Ou dá o rabo ou dá o bicho Entrou uma nova lei que toda mulher que criar Um bicho de estimação, o rabo tem que cortar E mandar o rabo dele pra fazer avaliação Pra saber se o bicho dela é bem tratado ou não Ela tem que escolher e não pode recusar Se o rabo ela não der, o bicho dela vão tomar O dá o rabo ou o dá o bicho O dá o rabo ou o dá o bicho O dá o rabo ou o dá o bicho Ela tem que escolher O dá o rabo ou o dá o bicho Ou dá o rabo ou dá o bicho, ou dá o rabo ou dá o bicho, ou dá o rabo ou dá o bicho, ela tem que escolher, ou dá o rabo ou dá o bicho Essa lei é rigorosa e não dispensa ninguém, se você cria um bichinho, cuide bem dele também Dê banho e corte o cabelo, faça tudo que puder, é melhor do que perder o bichinho da sua mulher Não maltrate seu bichinho pra ninguém não lhe tomar, ou nunca mais você vai ter um bichinho para brincar Ou dá o rabo ou dá o bicho, ou dá o rabo ou dá o bicho, ou dá o rabo ou dá o bicho, ela tem que escolher, ou dá o rabo ou dá o bicho Ou dá o rabo ou dá o bicho, ela tem que escolher, ou dá o rabo ou dá o bicho Ou dá o rabo 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 ou dá o